Viva! Daqui é preguiça! Bem vindos ao segundo episódio de Vamos Experimentar Ninja Senki Dx. Vamos lá ver se vais saber se corre melhor do que a última hora. Por que se bem me lembra? Acho que acabei com um shuriken na minha cabeça. Bem temporizado aquele. Foi um timing graças. Vamos lá. Vamos ver como é isto corre. A música fica sempre no ouvir. Sempre no ouvir. Vamos ver se isto é. Acho que isto teve uma atualização. Não sei qual. Mas deixei sobre os botões. Parece assim. E vamos lá. Claramente não estou melhor nem. Boa! Logo no inicio. Logo no inicio que se quer mover. Isto por um lado é um bocado chato estar sempre a que nos avisem nisso. Depois uma pessoa começa a se habituar. E pensar. E vai ser o que vai acontecer. E acontece isto. Caímos. Logo mais fácil. Porque vamos para aquela defesa toda. Ah! Já sei como é que é. Já peguei o mapa. Isto talvez não faça. E acabamos por cometer os erros mais simples de sempre. Como agora. Porque é que eu soltei. Portanto. Portanto. Por outro lado. Também é desafiante estar sempre com aquele intuito de não posso perder. Não posso perder. Não posso perder. Não posso perder. O que é que eu posso dizer sobre aquela queda. Eu juro que soltei. Mas eu que não respondeu. Speedrun! Estragado. Eu aqui já me intento apanhar as moedas. Ai, com certeza. Isso é mais para o pessoal ar de cor. Vamos lá ver, não cair, não cair. What? Não cair, não cair. What? Aquilo desaparece depois daqueles altos. Só para que não estou a perceber. Se calhar devia ser mais rápido. Já sabemos que isto não é um checkpoint. A parte dos vantagens nos cortou tão bem. Vem aqui em cima desse. Tem que ser double jump. Ali tem que ser double jump. E vem sincronizar. Ui, dá para atirar lá. Ah, pois é que isto tinha tipo um pequeno tempo de café, no final. Aqui, não a ver, tem que cair. Isto então é só para atirar. Siga. Saltinho, saltinho. Saltinho, saltinho. Saltinho, saltinho. E vamos. E vamos. Tem que deixar os vantagens passarem todos para a direita. Olha, não cair, não cair. Uau. Bem sincronizar, bem sincronizar. É assim que tem que fazer. What? Dois. Estas. 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 Mandaram-me uns extras para não satisfitar. Oh, cá está o manejo que é tira também. O que foi isto ali? Ah, ok. Dois. Três. Quatro. Ok. Demora quatro. Os vantagens a morrer. E aqui tem dois. E agora? Ei. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Outra. Mas foi muito curta. Se calhar é para deixar de fazer o loading do panorama anterior e fazer este. Se calhar ali é que é o platform. Eu posso mover de propósito para ver se é, mas não sei sequer arriscar. Vamos continuar. Depois vê-se. Não estou muito confiante com estes saltos. Claro que tem que haver. Olha, afinal é o checkpoint. Espetáculo. Espetáculo. Ei. Não é bem. Não caiu mal de salto. Vou tentar acertar duas vezes seguidas, mas não consigo. Aqui vão estar vários. Acho que era um 3. Ixi. Ixi. Na pontinha. Na pontinha ali dos... No pé. Eu tenho que parar de fazer estas pequenas proezas. Porque depois isto corre sempre, sempre mal. Deixa-me adivinhar. Vamos começar do inicio. Tadá! Rapaz, daqui adivinhada. Não é não, não. Só quando... Acabam os hit points. A que se começa do checkpoint. E a vida. Quando acabam as vidas, a que se começa do checkpoint. É lógico. Pronto. O que não tem lógica é que eu não consegui fazer estes saltos simples. Não é? Espera agora. Já vou aqui cheio de confiança. Depois... Speedrun. Mal caído, claro. Aqui só devia ser um salto. Para estar o mínimo de tempo no ar possível. Mas não. Mas foi mesmo o res, velho. Mas que agora não passa daqui? É isto? É isto? É isto, ninja? Sempre. Tira-se o oregano. Tira-se o oregano. Tira-se o oregano. Não deixa nenhum inimigo para trás. A primeira foi por equívoco. A segunda foi a tentar a propósito. Foi mesmo a arriscar. Ei. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado. Lembrem-se. Não façam hoje. Porque tem tempo de fazer amanhã. Daqui é preguiça.